Olá galerinha do meu canal do YouTube, olha quem eu encontrei aqui o vaqueirinho Miguel E aí Miguel, tá bom? Tá viajando é? Tá indo pra onde? Tá indo pra ali Puxa, olha, Miguelzinho aí é vaqueiro, ó que pá de raja ali ó E aí compadre raja, como é que você tá? Tá bom tá? A fazenda do cumpadre raja, vou mostrar aqui um pouco E o vaqueirinho Miguel ali ó, só anda correndo nesse, é uma égua é Miguel? É uma égua, mostrar aqui um pouco aqui pra vocês ó É uma égua de Miguelzinho, Miguelzinho a carreta É verdade compadre que ele disse que puxou cento e cinquenta, cento e cinquenta velocidade nessa bicha? Rapaz ele disse que puxou, ele disse que puxou cento e sessenta lá da grota pra sair aqui na loja, no jatinho Cento e sessenta? Vinha no cento e sessenta Pera aí, para aí pra você dizer aqui pra galera, sei que sua história é verdade, é verdade Miguel? Ele vinha com cento e sessenta na velocidade da égua, eu digo rapaz vai devagarzinho hein rapaz Passou na rua de jatinho aqui com o caixamento velho ter estrelando Ah pois não é mentira mesmo não viu galera O Miguelzinho só gostou de andar correndo pela rua É verdade cara, esse negócio aqui? É verdade que foi cento e sessenta Ó cento e sessenta, quem tá dizendo é o pai dele Hein Miguel? É verdade mesmo nesse cento e sessenta? É verdade Quase, quase que afunda o calçamento em tanta carreira Hein? Oi Quase afunda o calçamento, é verdade? Aham Aí tá as caminhas, após for verdade Tá de parabéns Cachorro, você vai gostar todo mundo dentro de casa, ó Cachorro! Olha o cachorro, faz o melhor agora Mostra aí esse cachorro Aí as casas de culpado e raja aí ó É o homem que tem mais casa que em jatinho que é culpado e raja Olha, a outra ali vai terminar Aí ó Aqui é a rua do rajada Né compadre? Rua do rajada o homem que não mente Só que quem mente é Chico, né compadre? Chico da onça Chico da onça O nome dele agora é Chico da onça É, Chico da onça Aí ó Foi verdade Eu exprimi ela numa seca de pedra, marmiquezinha Amarremos ela e amarremos no capo daí e o que ela saiu arrastando O pandeiro dela dá um palmo Aí um palmo de pandeiro de cobre de cascavel né? Sessenta e dois anos Pra bexiga Sessenta e dois anos Ô Miguel Vem cá Sessenta e dois em rusgo no pandeiro Vem aqui Olha Os vaqueirinhos vindo ali ó E esse aqui é o primo do vaqueiro Foi verdade Miguel Tinha sessenta e dois anos Foi E amarremos no capo daí E ela saiu arrastando Foi uma resenha pro povo O pessoal Era pra nós ter filmado Mas homem Sessenta e dois em rusgo no pandeiro Mas não matou ela não Não, nós sortemos de novo É, tem que soltar os bichinhos né As cobrinhas né Nós sortemos que Nada do meu diz que não era pra matar Que era pecado Era pra soltar E nós sortemos de novo Fomos matar bichinhos Aí quer dizer que dava mais de três metros Três metros e vinte Três metros e vinte Tua porra Era Ele tava junto Tu tava junto Galego Não Tava não Mas ficou sabendo dessa história Não ficou? Chico onde Aí Não põe na mentira não Ele ficou sabendo também É verdade Eu tenho mostrado a Chico da Onça Como era que pegava uma cascavela Mas Chico da Onça não soube pegar Diga, manda um recado pra Chico da Onça Como é que pega a Onça E como é que pega as cobras Eu vou dizer a ele Vou dizer a Chico da Onça Que eu peguei uma cascavela Deu três metros e vinte Com sessenta e quantos anos? Sessenta e dois anos Sessenta e dois anos Sessenta e dois anos Sessenta e dois anos Cada pontinho Três metros e vinte Cada pontinho do Do pandeirinho dela é um ano É Ah Aí tá certo Sessenta e dois de rosto Do pandeiro Sessenta e duas Aí Aí as fazendas do Padre Rajai Duas casonas aí Ó Ô Miguel Ô Miguel Ele tá fazendo o que lá dentro Tá cagando lá dentro Aí comprou esse daqui Onde tem areia Esse daqui é bom É bom Os ternos aqui né É Aí galerinha Olha Tudo verdinho Vem aqui Miguel Que foi Aí ó Vaqueiro É teu cachorro aqui É teu cachorro? É não Deixa ele lá dentro É pra de novo É pra É pra É pra É pra É pra É pra Aí Miguel Quer dizer que foi verdade A história da onça Que teu pai pegou E amansou Foi? Como foi? Como foi Como foi com o pai Desse negócio aí? Rapaz Eu fui pra roça Aí ia passando Uma Uma Franga de onça Aí eu fui Botei a corda nela Aí quando ela Aí fiquei criando ela Criando ela Aí Miguelzinho Quando ela se formou Ficou a bichona Miguelzinho andava montado Verdade Aí eu fui e levei Pra Mata das Abrobas E sortei ela com dó Mas Miguelzinho Andava Tu andava montado Na onça Miguel? Andava Mança Homem? Andava Agora era o animazão Era a coisa mais linda Que tinha no mundo Mas se então deve Eu sortei A mulher Não meu velho Vai sortar a bichinha Vai sortar nas abrobas Mas se então Deve ser bem a onça Aí eu tive dó Sortei com dó Mas vamos Já tava mancinha Era pra terminar De criar a bichinha Aí depois peguei Uma raposa nova Uma franga de raposa Aí fiquei criando Ela Mas depois ela Deu pra comer as galinhas Aí eu fui Sortei de novo Levei pra Mata E sortei Aí Tá vendo aí Mas Miguelzinho Se acostumou Com a raposinha Miguel? Se acostumou E Miguelzinho Ficou chorando Mas essa raposa E essa onça Mais uma Mas ela não apareceu mais não Não Manda os imbambos Aí nós Ficamos É Tá certo Aí quer dizer que Miguel Quando ela ficou Frangona Já comendo por conta Nós sorteamos Quer dizer que Miguel Quer dizer que Miguel Botava a selinha na onça E subia a serra E andava montado Aí galera O que ela fazia era alisar ele Esse aqui é parente do Chico da onça Era a coisa mais linda que tinha no mundo Mas então é verdade Que Chico Pegava as onças Eu nunca vi uma coisa bonita Daquele jeito Né Guadreo Oi Então é verdade que Chico da onça Pegava as onças também Chico foi pegar uma onça Chico foi dar uma caçada Mas eu acolá Chico quando viu uma onça Se cagou todinho E ele disse que é bom de onça Bateu a bandeira E era dizendo Eita vamos embora Vamos embora E o Ju Maria É uma alaçombe Eu digo é não Chico é uma onça Que vai passando Aí quando chegou Com as duas braças Ela rornou pra nosso lado E ficou em pé Igual Chico Gabixona bonita Chico se cagou todinho rapaz Quando eu olhei Chico estava todo cagado Mas você não teve medo Porque era a oncinha Que você amansou Desde novinho Que ninguém andava né E Chico dizendo Que tem coragem De pegar a onça Chico é mentiroso Chico não tem coragem não Chico mete muito Eu sei que quando ele viu Agora ele se tremeu Com o padrão Que eu ouvi a tu Como era a tremedinha dele Ele se tremeu Que nem varavinha Ele dizia Oxê Chico Quando eu pensei Que o meu Chico Estava todo cagado Ah Vem mano Depois Fica contando vantagem E agora Como é que eu faço Vamos fazer um fogo Vamos fazer um fogo Que eu estou Eu estou meio Se tremendo E estou com frio Como é que eu vou chegar Em casa Eu digo agora Chico Atrapalhou Eu sou um cavalo Que eu não posso pegar peso Aí ele dançou sozinho Mas sim Mudei no canto Aí quando foi Cinco horas da manhã Nós vinhamos embora Aí o miguezinho E o primo dele Chico da onça Chico da onça É por isso que eu botei o nome dele Chico da onça Ah Então quer dizer Que foi Foi onde criou Chico da onça né Foi Chico da onça Então está explicado galera Quem registrou o nome De Chico da onça Foi eu Aí Com o padre Raja Aí ó Foi Aí fez uma coivara Rapaz Agora eu tive Do Tico Se tremia Que nem Se tremia Que nem Minha tremidinha dele Quase não para Quase não para Aí como era mesmo Aí depois Fomos fazer um café Aí ó Se tremendo Eu digo Ah Chico Ela não vem não Deixa você mole Que essa onça Fala que eu surpei Ah pois Ele falou Que foi ele Aí eu chamei ela Chega Ela veio para um Taio de Góxica Aí fui passei a mão No lombo dela Eu digo Eu não vou levar ela Porque eu estou com dó Então foi por isso Que ele disse Que pegou uma onça Foi a tua onça Que eu nunca mais Fui nas abroba Foi a tua onça Que ele pegou Foi Eu nunca mais Fui nas abroba Ah Eu tive uma tristeza Criou Aí Aí Miguelzinho Miguelzinho Aí ó Miguelzinho Andava montado nela Que nem anda montado Na égua agora É por isso Que ele acostumou Andar correndo Né Miguel Não é Miguel Se puxava Cinco quilômetros Por hora Aí ó Tá vendo aí Era Miguelzinho Que não é mentira É isso aí Não é Miguelzinho Peça aí para o pessoal Se inscrever E deixar o like Se inscreve E taca o dedo no chico E taca o dedo no chico Da onça O like E taca o dedo no chico Da onça Valeu galerinha Tamo junto Valeu Tamo junto Mas que padrão